Boa noite, você vai ver hoje no segunda edição Merendeira e Ladra, mulher é presa por roubar comida das crianças de uma escola, ela revendia os alimentos desviados, a bandida usava filha para ajudar no esquema. Lixo derruba dois secretários municipais de Bagé, eles são investigados por sujeira nas licitações. Guardar comida quente estraga a geladeira? Nossos repórteres conversam com uma consultora em gestão sanitária que esclarece essas e outras dúvidas para garantir a qualidade dos alimentos que você consome. E ainda, aqui no estúdio vamos receber uma das coordenadoras da ONG Temes para falar sobre o aumento do número de casos de violência contra as mulheres. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Nós começamos o segunda edição de hoje com um assunto que me deixa indignado, isso tudo por causa da primeira reportagem que a gente mostra a partir de agora. Uma funcionária de uma escola em Pelotas foi presa por desviar merenda do colégio que trabalhava. Ela roubava e revendia os alimentos do lanche das crianças. A bandida tratava com as crianças, sabia que que as crianças precisavam do lanche? Mesmo assim, ia lá e roubava. A história ainda piora, sabe por quê? Porque ela usava a filha de 17 anos para ajudar nos roubos. Que belo exemplo de mãe. Roda a reportagem da Camila Fará. Estas imagens mostram a estudante de 17 anos saindo de um carro preto, atravessando a rua e entrando no colégio municipal pelotense. Depois, ela reaparece com uma mochila. Segundo a polícia, ali estava parte da merenda desviada. A adolescente entra no carro novamente. As imagens não mostram, mas ela deixou os alimentos no veículo. Depois, volta para o colégio. A mãe da menina, merendeira da escola, foi presa em flagrante nesta segunda-feira. Ela e a filha desviavam parte da comida de 3 mil estudantes. Segundo a polícia, os alimentos eram revendidos pela mulher há cerca de um ano. O diretor da escola recebeu a denúncia dos pais dos alunos. As pessoas comentavam sobre episódios que percebiam, que presenciavam e que levava a elas a desconfiar em tal atitude. E diante desses relatos, foi encaminhado o assunto para a Secretaria da Educação, que acabou dando o encaminhamento que toda a comunidade de polotense já conhece hoje. E como era essa funcionária? Vocês tinham motivos para desconfiar de ações dela? Como é que ela era? Era uma pessoa bastante prestativa, de certa forma cumpridora com aquilo que se propunha. A mulher não teve o nome revelado. O carro que ela utilizava no transporte e 350 quilos de alimentos foram apreendidos pela polícia. Ela vai responder pelo crime de peculato e também pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista que ao longo da investigação, nós apuramos a participação da filha dela, menor de idade, 17 anos, que auxiliava no transporte dessas mercadorias, desses alimentos. Os alimentos desviados vão passar por uma inspeção sanitária e serão devolvidos à escola. Em nota, a Prefeitura lamentou a ação da funcionária e abriu um processo administrativo contra a servidora. A menina tinha 17 anos, não era nenhuma criança, sabia bem o que estava fazendo. Também espero que seja devidamente punida. E além da demissão que tinha que acontecer mesmo, tem que ser cortado qualquer tipo de vínculo dessa pessoa com a escola e com as crianças, inclusive, que ela servia lá as merendas, eu espero que a pena seja longa. E tem que ter, nesse caso, um agravante para esse tipo de pena. Roubar a merenda das crianças? Mas o que é isso? A que ponto chegamos? A pessoa de dentro da escola, já chega os bandidos que assaltam as escolas e muitas vezes a gente noticia aqui, atrás de merenda, atrás de comida. Pois dessa vez era a própria merendeira, com o auxílio da filha. E alguém pode dizer, não, ela coagiu a filha. Tudo bem, mas a filha tem idade bastante para saber o que é certo e errado. 17 anos, tem discernimento suficiente para saber que estava ajudando a mãe na picaretagem, na ladruagem de roubar comida de criança. Um absurdo isso. Uma notícia triste. Uma criança morreu ao cair da janela de um prédio em Erechim, na região norte do estado. A Luciane, na redação, tem as informações. Lu, o que aconteceu? Bom, Felipe, boa noite para você, boa noite para o pessoal de casa. Um menino autista de 9 anos caiu do sexto andar do prédio onde ele morava, no centro lá de Erechim. Segundo a Brigada Militar, ele estava em casa com um irmão de 17 anos. O SAMU chegou a ser chamado, mas o menino não resistiu e morreu. Esse caso aconteceu no início da tarde e agora a polícia vai investigar, né, Felipe, o que que de fato aconteceu, o que que houve para esse menino, então, cair do sexto andar. Que notícia triste, né? Tristíssimo. Ficando chocado, né? Tipo, coisas que acontecem, né? Bom, agora vamos ver como é que termina essa investigação. Uma outra investigação, Lu, são dois secretários municipais de Bagé, na região da campanha, eles foram afastados do cargo, eles são investigados por suspeita de sujeira. Dá para dizer assim, né? Porque é lixo, é sujeira, é fraude nas licitações que eles comandaram na cidade. Exatamente, Felipe. Três secretários, né? O Ministério Público encontrou indícios de irregularidades na contratação, nas contratações para a coleta de lixo da cidade, realizadas desde o ano passado. Há suspeita de dispensa de licitação, fracionamento, pagamento em duplicidade, tudo isso para beneficiar justamente as empresas desses três suspeitos. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dez casas, nas sedes de duas empresas e em quatro repartições municipais. Um dos contratos irregulares teria sido feito para a prestação de serviços da coleta de resíduos sólidos lá da cidade para uma empresa que não tinha sequer experiência nesse ramo de coleta de lixo. Os secretários afastados são do meio ambiente de finanças e o afastamento vale por 180 dias. Nesse período, eles não podem sequer frequentar as secretarias, Felipe. Que bom, né? Que bom. Fiquem bem longe. Com certeza. Agora eu vou dizer o seguinte, se tem um assunto que literalmente fede em todas as prefeituras, alguém vai dizer, não, todas não. Tá bom, então uma ou outra. É esse assunto do lixo. Cada vez que o Ministério Público vai para cima, vai investigar, tem sujeira no lixo. Tem sujeira embaixo do tapete ali, né? É muito ruim. Aqui na região metropolitana, criminosos invadiram e vandalizaram a Secretaria Municipal de Proteção Animal em São Leopoldo. Os invasores ainda levaram eletrodomésticos, um veículo para resgate de animais, e soltaram os cães que estavam no canil. Que barbaridade, né, Felipe? Olha, não há o que não haja. Esses bandidos aí quebraram o vidro e arrancaram duas barras de ferro para entrar nessa sala. E essa sala lá era reservada para os cães que estão em tratamento, algum cuidado especial, e por isso a porta, ela era fechada, ou seja, não tinha acesso para o restante do prédio. Eles tiveram, então, que quebrar essa porta para, então, ter acesso a todo o prédio. Testemunhas relataram que viram um casal cometendo esse crime. A polícia já tem suspeitos e, além do arrombamento, os criminosos também vandalizaram o local, roubaram uma Kombi que já foi recuperada, Felipe, hoje à tarde, então, pelo menos tem uma notícia boa. O prejuízo total deve passar de 50 mil reais. Essa é a sétima vez que o prédio da Secretaria de Proteção Animal foi invadido em menos de dois anos. E agora o serviço por lá está suspenso, né, por tempo indeterminado. Obrigado, Lu. Você volta em instantes. Você já recalculou hoje? Na 99, são os mesmos carros e o mesmo trajeto que outros aplicativos do mercado, mas com o preço mais baixo. E o melhor de tudo é que o motorista também ganha mais. Então, na 99, é bom para todo mundo. Para você, passageiro, e para o motorista que irá te levar. A 99 tem cobertura em toda Porto Alegre, região metropolitana e Vale dos Sinos. Recalcula, economiza. Vai de 99. Quem nunca ouviu que guardar comida quente estraga a geladeira? E que o ovo deve ser lavado antes de ir para a refrigeração? Será que isso é mesmo verdade? A gente foi conversar com uma consultora em gestão sanitária que esclarece essas e outras dúvidas para garantir a qualidade dos alimentos que consumimos. A cozinha merece a atenção das famílias. É neste ambiente onde podem surgir intoxicações alimentares. Esta consultora em gestão sanitária explica que só alimentos secos, não perecíveis, podem ficar em temperatura ambiente. O alimento chama formiga, barata, enfim. Então, estando com ele bem vedadinho, a gente não vai ter atração e a tendência é ter menos problema de pragas na sua casa. No freezer, o prazo para alimentos preparados é de 30 dias. Na geladeira, alguns cuidados são básicos. Queijo, manteiga, tudo deve ficar bem acondicionado. Frutas ou legumes cortados também precisam estar em recipientes com tampa. Jamais guardar alimentos em latas depois de abertas. Aqui o molho foi guardado num pote plástico. O queijo mofou na geladeira. Ou, esses tempos eu vi a porta de uma geladeira que tem aquele dispenser para água, ali estava mofado. Essa contaminação, ela vai para o alimento, ela contaminou todo o ambiente da geladeira. Por isso, até que é super importante a gente, eu digo assim, uma vez por semana, pelo menos, retira todos os alimentos rapidinho. Passa um pano para tirar algumas sujidades, alguns resíduos. Carnes cruas devem ser preparadas em, no máximo, 24 horas. Mas, se estiverem em embalagens de atmosfera controlada, podem ser conservadas por um tempo maior. Nada de guardar os ovos na porta. É um local que não atinge a temperatura ideal. Eu abri e fechado a porta, a gente pode trincar, fazer pequenas fissuras na casca do ovo, que vai ser a porta de entrada de contaminação. Agora é a hora do verdadeiro ou falso. Cristina, tem que lavar o ovo antes de guardar na geladeira? Não, já pode botar direto para usar. Alimento mofado, só tirar um pedacinho e comer? Não, descarte. Dá para descongelar alimento em cima da pia ou no sol? Não, sempre dentro da geladeira. Guardar alimento quente estraga a geladeira? Não, nem a geladeira e nem o alimento. A consultora ainda orienta o consumidor a sempre ler os rótulos para saber a validade do produto que pode mudar após aberto. Se tiver orientação, usa a orientação que eles estão dando. Ah, 60 dias após aberto, uma semana após aberto, ok, tu obedece, segue as instruções porque a indústria validou isso através de análise. Agora, se não tiver orientação, o que a gente sugere é no máximo 3 dias, que é o prazo de validade para os alimentos que a gente produz na nossa casa. 3 dias na geladeira, 30 no congelador. Vamos tratar de um assunto que a gente tem mostrado e muito infelizmente aqui no 2ª edição. As agressões que mulheres sofrem de seus companheiros ou ex-companheiros. Nesta segunda-feira, Luciane e eu conversamos sobre um feminicídio que aconteceu em Tupandi. Aqui no estúdio recebo Rúbia Abes da Cruz, que é uma das coordenadoras da ONG Temes, que existe há 20 anos e exatamente luta por esses direitos da mulher. Rúbia, boa noite e obrigado pela presença. O que está acontecendo? São 41 feminicídios esse ano. No ano passado foram 83. Nós estamos noticiando mais ou efetivamente estão acontecendo mais crimes contra as mulheres? Em relação ao feminicídio, efetivamente são acontecidos mais crimes, né? Porque tem a prova material, porque quando tem um homicídio, um feminicídio em geral tem todo o inquérito e tudo mais. Muitas questões de violência, lesão corporal e ameaça, fica no âmbito doméstico antes de que se denuncie, né? Mas infelizmente o feminicídio tem aumentado mesmo no nosso país, né? Há uma causa para isso, essa violência? Por que os homens estão agredindo e chegando inclusive a matar as mulheres mais? É muito difícil, né? Tem hipóteses, né? Tem algumas hipóteses em relação a essa temática da violência contra a mulher. Que seria exatamente a... Primeiro, a lei Maria da Penha, a lei protetiva, ela ajuda as mulheres, né? Ajuda nessa proteção. E as mulheres denunciam muito. Eu acho que existe também um problema vinculado a esse relacionamento onde os homens estão se sentindo talvez mais acuados e às vezes a violência acaba sendo ainda mais drástica, né? Porque existe uma represália maior em relação aos homens. Agora, isso é só um dos dados, né? Eu acho que existe um consumo maior de drogas, né? Um número maior de pessoas com armas. Isso também facilita o feminicídio. E atualmente na sociedade parece que pode tudo, assim. Acho que tem uma questão que a violência, ela vem não crescendo. E as pessoas, que nem aquela brincadeira de sair do armário, né? Parece que os violentos, as violências estão saindo efetivamente do armário e ocasionando um número maior de feminicídios. A Luciana é repórter, mulher, seguidamente está nas ruas e infelizmente cobrindo pautas como essa. E sabe que eu já acompanhei vários casos e até eu gostaria de comentar com a Rúbia, né? Que uma das questões que eu ouço muito das mulheres vítimas, muitas vezes é a questão ou de redução de abrigos, falta de vagas nos abrigos, né? Para as mulheres vítimas e até no depois. Ou seja, a mulher vítima, ela acaba tendo que ficar num abrigo longe de tudo, longe de todos, né? Tendo que se proteger do marido e elas têm dificuldade de voltar para a sua vida normal. É um problema realmente, tanto a redução das vagas, quanto esse problema da mulher acabar tendo que ficar isolada da sociedade justamente para se proteger? Sim, eu acredito que é um problema. A política pública como um todo, ela teve um déficit muito grande nos últimos anos, né? Vinha se desenvolvendo de uma forma melhor, com mais casas-abrigo e com outras formas de proteção, o que não tem acontecido efetivamente. É um problema também nacional. Aqui no Estado nós tínhamos uma Secretaria de Políticas para as Mulheres, nacionalmente também havia um núcleo especializado na defensoria pública. Aqui ainda existe a patrulha da Lei Maria da Penha, que são mulheres onde existe um risco forte de poder sofrer, então, o assassinato, o feminicídio. E aí a patrulha verifica após essa mulher registrar. A mulher tem que denunciar, já no primeiro contato, porque sempre também é a questão de ser, a função de perder quem mantém o lar, né? A questão também financeira. A mulher tem vergonha? Como é que funciona isso na prática? Sabe que, na verdade, assim, muitas mulheres não têm uma dependência econômica quando sofrem violência. Nem todas têm essa dependência econômica quando sofrem violência. Não é exatamente por conta disso. Tem também uma dependência emocional, muitas vezes. Tem o medo dos filhos. Os filhos servem, muitas vezes, como um escudo, dizer que vão perder os filhos. E agora nós temos uma lei da alienação parental que tem sido, tipo, uma forma de represália. As mulheres denunciam. Se utiliza que vão tirar os filhos, a guarda, porque é uma denúncia mentirosa. Então, a mulher ainda passa por todo esse roteiro que, muitas vezes, chega no feminicídio, não é acreditado em relação às violências. Então, tem uma série de problemas nesse sentido. Mas a política pública, melhorar a política pública é um dos caminhos, com certeza. Como denunciar? Pode ser. Tem um 180, que é possível ligar, e tem também delegacia das mulheres. Muito obrigado pelo presença. Eu que agradeço, querida. A gente volta em instantes com a previsão completa do tempo para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Tchau. Feira da Loucura por Sapatos, na FENAC, em Novo Hamburgo. E Oktoberfest de Igrejinha, de 12 a 21 de outubro.